Nós estamos tendo uma situação de uma melhor circulação dos ventos. Primeiramente, isso já propicia que as temperaturas fiquem mais amenas. Então, as temperaturas máximas, elas estavam em torno de, pelo menos para a capital, estava chegando a 31 graus e hoje ela já está na faixa de 28 a 29 graus. As temperaturas mínimas, consequentemente, elas ficam mais baixas. Não há previsão de chuva, pelo menos pelos próximos 15 dias. O tempo segue com o predomínio de sol e umidade relativa baixa.